E agora tem um procedimento, tem uma inspeção, tem um monte de coisa, mas vamos falar um pouquinho primeiro da... E aqui tá assim, quem tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro vai lá e cobre, a gente não tem mais dinheiro, a gente tem só a nossa carta. Se fosse antigamente, se a casa tivesse muito tempo no mercado, aí a gente conseguiria negociar, mas aí tipo se o mercado tá aquecido. É, minha gente. Frão Tô Tupiri, hein? Esse é o bacana. Ah, amor, tem mais barato aqui, ó. Olha, eu acho que a nossa proposta foi aceita, né? Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo ao mais vlog do Rodrigão. Oi, gente! Eu falei pra ela assim, anima, porque ela tá morrendo de dor de cabeça. Ai, gente. E olha, isso aqui acabou de acordar também, gente. Ai, guys. Tá no carrinho, a gente tá numa loja de construção, de decoração, na verdade. Aham. Então, se você é novo, tá chegando agora nesse canal, usa essa chance, se inscreve, rapaz, e aí, vai... Deixa o seu comentário, gente. É, vai no Instagram, rodrigo.veronesi, águila.passos, que está aqui na descrição. Lá a gente mostra a nossa rotina pra vocês, a gente mostra um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos, né? Nós moramos aqui muitos e muitos anos, então a gente dá várias dicas de graça pra vocês, baratinha. A vida simples de morar aqui nos Estados Unidos, que um dia, quem sabe, você vai morar aqui também e nos encontrar. Vai ser o maior prazer te dar um abraço aí. E é o seguinte, a gente tá numa loja de decoração que a gente já tá começando a sonhar. Você sabe que a... eu não consegui... a galera é muito esperta, cara. É esperta, amor. A galera é muito esperta, porque... O que aconteceu? Sabe de uma coisa? A gente fala assim, Rodrigo, eu sei que vocês compraram essa casa agora, porque eu vi o vídeo que você apresentou à Adila. Foi o dia que a gente tava... Porque, assim, a gente não posta vídeo em tempo real pra vocês, não tem como, então tem um atraso. Só que a galera não reparou nisso, a maioria reparou. Rodrigão, no Instagram você tava com o cabelo grande e aí você tava com o cabelo curto. Tipo, olha que a galera repara, tá ligado? Então a gente vai falar um pouquinho pra vocês que a nossa proposta foi aceita, né? A nossa proposta foi aceita, rapaziada. E agora tem um procedimento, né? Tem uma inspeção, tem um monte de coisa. Mas vamos falar um pouquinho primeiro da... Da primeira casa, amor, né? Da Rosa, que gerou uma certa polêmica com meia dúzia de pessoas. Deixa eu colocar só o internet palício? Ah, vê se tem Wi-Fi, então. Pra ver se tem Wi-Fi. Vê se tem Wi-Fi. Que a gente vai começar a falar pra vocês um pouquinho do qual casa que foi aceita, né? E do pouquinho do procedimento, como é que foi. Então, a gente tá numa loja de construção, a gente vai mostrando a loja de construção pra vocês. Vai mostrando... Ah, é uma coisa importante. Isso aqui pra te colocar piso, ó. Nas obras que eu tô fazendo. Tá vendo? Uma caixa de colocar piso, 110 dólares. Isso aqui é clipe pra colocar piso. Da onde que vem, amor? Olha isso. Aqui, tá vendo esses clipe, ó? Ele vem um negocinho aí e tal. De 1 por 32. E ele vem do Brasil, rapaziada. Olha que legal isso aqui, interessante. Por isso que ele é caro. Vai ter que ficar 110. 110 dólares, amor. 110 dólares. 110 dólares. Então, o que você achou da primeira casa? Porque você... Ó, gente, uma coisa... Deixar muito clara pra vocês. Vamos aí, né, vida? É. Deixar uma coisa muito clara pra vocês. Que a minha esposa, quando vai comprar alguma coisa, ela é muito observadora. Então, ela observa, 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 observa antes de, né? Sim. E eu acho que o vídeo da casa não foi o... Foi um dos primeiros que a gente gravou, não foi? Aí a gente fez a maratona pra galera, pra eles acompanharem desde o início, né? Foi o primeiro, gente. Tô meio tímida. Então, ela tava mais tímida ainda. Rapaziada, a nossa primeira casa, então vamos dar uma arrepescada, foi aquela casa rosa que a dúzia de pessoas gerou polêmica e falou que eu desprezei a casa. De maneira alguma, gente. A gente sabe que aquela casa, ela tava pronta pra morar. Sim. Porém, a gente tá procurando uma casa pra reformar. Então, a gente... E pra dar business. Todas as casas que a gente tava entrando, a gente via os lados negativos da casa, pra gente melhorar essa casa, pra poder, né, amor? Exatamente. Fazer de acordo com o que tá agora no mercado, porque aquela casa é de 94, então aquela construção foi feita de 94, aquela casa era maior. E uma coisa muito importante, a corretora, ela é a maior negociadora, ela é o Julius. Então, o que acontece? Tudo que eu coloco de defeito na casa, ela vai falar assim, ó, meu cliente não gostou porque tinha capé de vermelho, porque a casa era cor de rosa. A gente não pode entrar na casa e aceitar a casa daquele jeito e pronto, vou levar por 400 mil reais, a gente tem que pechichar. A gente pode estar numa mansão, filha, eu vou botar defeito em tudo, entendeu? Porque a gente é consumidor, tá sendo nosso bolso, a gente trabalha, a gente tá comprando de maneira honesta. Sim. Então, a gente, é normal a gente pechichar, mas da onde a gente veio? A gente não tinha nada pra morar naquela casa. Na verdade, a gente não tinha nada no Brasil, eu morei com a minha mãe, o Rodrigo morou junto. Então, filha, então... Foi uma bênção, gente. Então, é o seguinte, nós não gostamos da primeira casa, foi bom a experiência, o bairro do terrenão, tinha piscina atrás e tal. Tinha potencial. Tinha potencial também, só que a estética a gente não gostou, porque teve que mudar muita coisa estrutural. Sim. Então, a gente preferiu não mexer com a primeira casa. A segunda a gente gostou e muito. Deixa eu ver isso aqui. A segunda eu gostei também, bastante. A segunda casa foi bem legal, o bairro acho que foi um dos melhores, né? Foi. A vizinha essa boa, a gente cumprimentava a gente, a gente chegava ali, todo mundo cumprimentava. A gente fez a proposta, né? Não, foi aceita nas propostas. Não foi aceita, é. Aí teve gente que chegou e cobriu, então... E aqui tá assim, quem tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro, vai lá e cobri. A gente não tem mais dinheiro, a gente tem só a nossa carta. Se fosse antigamente, se a casa tivesse muito tempo no mercado, aí a gente conseguiria negociar. Mas aí, tipo, se o mercado tá aquecido, por mais que a Flórida ainda deu uma estabilizada agora, o mercado de casas ainda tá aquecido. É. Então, a segunda casa, a gente gostou muito, a gente queria ela, mas não foi o suficiente. Vamos pegar um negócio ali rapidinho? E a gente vai continuando com o vlog, enquanto a Liz tá aqui no celular dela. Eu não consegui, amor. O que eu tô fazendo? No Snapchat. É a primeira vez que a gente entra nessa loja e a gente está amando, cara. É muito bacana. Olha os detalhes, porque essa loja, eles pegam todos os pisos e eles fazem uma demonstração de todos os pisos pra gente. Eu não vejo a hora de a gente começar a comprar os pisos pra nossa casa e mostrar pra galera. Olha isso aqui de vinil, 3,18 por square feet, amor. Que coisa mais linda, hein? Hã? Esse é de encaixe, encaixam um no outro aqui, eles usam muito. É vinil, a prova d'água. E esse aqui tá 3,18. Então, a caixa vem, tá 73,68. Rodrigão, tá barato? Não está barato, porque na Home Depot a gente acha muito mais barato. A gente acha por, sei lá, 1,18, 1,99 centavos. O square feet. Aqui a gente tá vendo por 3,58, mas a qualidade é superior. Olha isso aqui, olha a grossura. Mas a gente, sim, acha mais barato. E tem outros vários pisos também, assim, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, tudo vinil. Tudo vinil, tá bom? Então, varia muito o preço. Mas essa... São os corredores. Isso, são os corredores. Essa aqui é chamada de floor decor. Gente, vale muito a pena você dar uma pesquisada nessa loja, que a gente não é patrocinado por ela, mas a gente entrou nela e foi amor à primeira vista. A gente gostou muito, porque tem muita coisa, ó. Ele gosta aqui, assim, ó. Eles têm demonstração, assim, pra gente. Esse é o bacana. Ah, amor, tem mais barato aqui, ó. Olha agora, esse aqui promete um pacote. Ó, eu acho... Ainda tá mostrando que é prova d'água. Ó, eu mostrei pra galera aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui tem mais barato. Ó. Tem de 1,79, amor. Olha aqui que bonito. Ó. Tá bonitaço. A caixa tá 42 e ele cobre 23.69 square feet. Amor, esse aqui, ó. Também não tá ruim, hein. Também não tá ruim. Não, nem tá ruim, não. 47 dólares esse daí. Então, ó, tem de 1,78, ó. Olha, eles deixam mais escondidinho pra eles venderem o... Ó, amor, eu falei de 99 centavos, eu achei aqui, ó. 99 centavos. Ó, tem de 1,68 square feet. Olha que bonito os pisos, gente. Isso aqui usa muito nos Estados Unidos, rapaziada. Tem até de 58 centavos, cara. Olha isso aqui. Não tá feio, não senhora. Tá muito legalzinho. Até pra fazer uma porta, de repente, né. Olha isso aqui. Que bonitinho. Tudo de encaixar também, ó. Muito bom. Deve fazer uma decoração no banheiro, talvez, né. Pra ficar bonitinho. 58 centavos. Tem de 58 centavos. Aham. Muito barato. Olha isso aqui. Esse aqui, 2,48. Então, varia muito. Gostei muito dessa loja, rapaziada. Olha isso aqui que legal de 2,19. É muito legal. Bacana demais. Olha que bacana, rapaziada. A gente vai levar porque tá muito barato. Olha esse piso, gente. Ele é prova d'água. E de encaixar. Ele encaixa assim, tá vendo, ó. E tá muito legal pra gente fazer uma decoração, tal, tudo. E a caixa... Quanto tá saindo, Vida? Caixa aqui. Tá saindo... 29 dólares por caixa. E vem 8 em cada caixa. Tá legal, não tá? Tá muito legal. Eu acho que é o mais barato que tem. Porque aquilo ali, ó. Tá 29 dólares. Desculpa. Tá 99 centavos. Só que ele cobre... É 26... É 26 dólares. É quanto? 29? Ah, e é muito mais bonito, né? Deixa eu ver se ele é resistente à água. Caramba, agora pra comer um pouquinho. Tô com muita fome, gente. Vocês compreendem a Nazara já. E ó, tá tudo na promoção. Seu nos julhos, aproveita a promoção, né? Aham, eu comprei muita coisa. Baratinho, né? Pra pagar um preço muito pouco. Bom, aqui é um lugar brasileiro. Não pode falar muito porque é o seguinte. Aqui é a mesma coisa que tem no Mercadão de São Paulo. Tá vendo? Tem o mesmo no Mercadão de São Paulo. Mas é o seguinte, pode falar muito que é as da música. Eu tô... Direitos autorais. Exageradamente. Bom, a terceira casa a gente gostou demais. Ela era bem ampla. Bonitinha por fora. Tava bonitinha por fora, não tava? Aquela porta dupla, preta. Bonita. Hã? Eu achei ela chique por fora, né? Chique por fora, né? E tinha o... Como é que fala? O estacionamento também, ele era bem de tijolinho, né? Sim, a localização era ótima, né amor? Sim. Só que a gente fez um orçamento na piscina. E era mais de 6 mil dólares pra eles arrumarem aqui na piscina. Então é um gasto que a gente não ia fazer agora. E não bateu por causa disso, né? Desinteressando. Mas é uma casa que tava ótima, branquinha. Tinha quatro quartos. Na minha opinião, ela era ótima e a Adila também gostou. Só que a gente... É área de lazer, né? É, porque sim. A piscina, né, velho? Acho que reformar a casa é uma coisa. Ter que gastar com piscina, aí já é outra coisa. Tá muito caro. Sim. Principalmente porque a gente pensa em comprar e futuramente alugar. Ah, e uma piscina é um gasto que a gente precisa ter, não é verdade? É. Então... Boa, quatro quartos. Boa. Não tinha marca de cupim. Não tinha. Três banheiros. Tava branquinha por dentro. Igual a gente gosta, né, amor? De branquinha. Três banheiros. Três banheiros. Muito boa. É, rapaziada. Essa tava bem boa. Só que é tão estranho, porque se você for olhar no anúncio dela, né? Uhum. Tá toda hora baixando e aumentando o preço. Baixando e aumentando o preço. Eu acho que eles querem ficar no topo lá dos anúncios. Não sei. Tá tão estranho. Esse dia baixou mais 5 mil dólares. Foi pra 395. Então a gente não sabe se nas inspeções, né, sempre tem algum probleminha. Aí abaixa o preço, aí aumenta. Eu sei que tem um monte de casa voltando pro mercado. Uhum. Aí a gente não bateu. Não foi. Não foi essa. E não deu tcheteando. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu aquele negócio. É lindo isso. É lindo a casa por fora, por dentro da branquinha. Tudo certinho. A piscina ia ter gastado no dinheiro lá. Sim. Mas não deu tcheteando. O tchã, não deu tchã. Não deu, amor. Que coisa. Bem, vamos falar um pouquinho da terceira casa, que foi a casa do terror. Que ali se havia o... Gente, aquela casa... Ah. Ela tava apurada. A madeira dela do lado de fora tava apurada. E a gente olhou as madeiras pro lado de fora. Também tava todas empenadas. Meio... Não sei, eu acho que tinha bicho. Como tá o nome daquele bicho, amor? Cupim. Cupim. Porque como as casas aqui são de madeira, a gente desconfiou que fosse cupim. Ou seja, nós entramos e já vimos que a vibe não foi... Cara, a gente já viu que ia ter um gasto enorme ali fora, né amor? É. É, minha gente. Franto do que peri, hein? Gente, é o melhor. Nossa. Olha, olha. Olha que a gente gosta, olha ali assim, olha. Olha a gente pastel do gravinho. A gente tá amando. Olha o pastelzinho com vinagrete, olha. Bolinho. Graças a Deus, ela come de tudo, gente. Hã? Graças a Deus, né amor? Olha que delícia. Ela come de tudo. Tem que deixar pra ela isso aqui, porque eu tô morrendo de vontade de pegar ele. Você pode repartir. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu falar. Tutu de feijão, linguiça, bisteca de porco, ovo, escove e arrozinho. Obrigado, amor. E tem uma pimentinha de moça ainda, hein? Dedo de moça. Dedo de moça. E eu quero comer. E ele só quer comer. E eu vou fazer char com a Lisa, olha o tamanho do meu prato, gente. E eu só tô com um feijãozinho aqui assim só, mais nada. Virada paulista, mas é simples, nós zoa disso aí, né amor? Aham, a gente gosta de comida brasileira. Olha isso, rapaziada. Eita, nós. Por isso que eu gosto de Orlando, cara. Orlando tem cara em esquina, tem um restaurante desse, mano. Eu amo também. Rapaziada do céu, viu? Não tem comida mais gostosa que a nossa, viu? Comidinha brasileira. Nossa, todo mundo tá sendo mal. Comer um pastel antes, né? Hã? Tá difícil. Olha lá. Eu comi mais que o Rodrigo. Eu comi a mesma pastel aí que eu desvizem quando eu dou um dumping, porque eu tomo água com gás, isso aqui. Aí dá um dumping em mim, tá ligado? Isso daí vira bariátrica, eu tenho que esperar um pouquinho, mano. Por incrível que pareça, o Rodrigão come muito pouco, rapaziada. Só que eu como muita bobeira. Retenho líquido demais, então eu não amagreço. Por isso eu tenho policiais para comer as bobeiras, entendeu? Mas, meu amor, fala a verdade aí. Eu sou gordo porque eu tô com bobeira. Eu não como comida direito, né? O problema dele é que ele belisca muito. É? Uhum. Não toma muita água também. Não toma água. Agora, a última casa, que o lance foi aceito. A gente se sentiu o dono, né? Você tá pro meu lado? É. Sim. Na última casa, a gente gostou do modelo da planta, né? A vista nos ganhou, né? O fundo da casa, com piscina, eu apaixonei, gente. Quando eu olhei pro lado, eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou orar, é aqui que eu vou olhar a Bíblia. Nossa, a gente amou uma paz quando a gente entrou lá do fundo, né, amor? E quando é pra ser de Deus? É de Deus, rapaziada. Porque nós demos o lance, nossa casa tinha voltado do mercado várias vezes, porque o seguro tava alto. A mulher trocou o telhado inteirinho. A mulher trocou o screen inteirinho. Trocou praticamente tudo da casa, né? Então, quando a gente entrou lá, a gente já orou e falou assim, Deus, é essa casa que a gente quer. E Deus, como sempre, sempre nos surpreendendo, sabe, pessoal? Só que ainda tem os procedimentos, entendeu? Tem os procedimentos, a gente precisa passar ainda pela inspeção da casa. Vamos dizer que a gente é dono da casa 30%, rapaziada, até chegar ao final das coisas. E que demora em torno de 30, 45 dias, é diferente do Brasil. Então, é agora que a agência de financiamentos vai trabalhar, né, a nosso favor, juntamente com o banco, porque a gente precisa desse agência de financiamentos, né? Tudo tem que dar certo. A inspeção tem que dar certo. O banco tem o appraise, o banco tem que chegar lá e falar assim, essa casa vale realmente o que vocês pagaram. Então, a gente deu 390 e foi aceito. 10 mil abaixo do que ela estava pedindo. Ela pedindo 400, a gente chegou com 390 e foi aceito a oferta. Então, 30% está garantido, essa casa já saiu do mercado. Então, a gente precisa esperar um prazo aí, aproximadamente, de uns 15 dias até a inspeção. Depois da inspeção, mais uns 25 dias até o... vamos dizer que 30, 35 dias. Até o closing cost, que a gente chama aqui que é o fechamento final, né? Onde a gente vai gastar pra caramba. Então, a gente deu 5 mil dólares pra segurar a casa. Então, no momento que a oferta é aceita, a gente vai, no dia seguinte, em bolsa e deposita na conta do cartório, não é nada pro dono ainda, 5 mil dólares. Então, depositamos esses 5 mil dólares, já garantimos a entrada da casa, vamos dizer assim, o depósito de segurança, só pra realmente tirar a casa do mercado. Aí, depois, até o final, aí vamos passando o procedimento pra vocês direitinho, como é que funciona. Por enquanto, só saiu 5 mil dólares do nosso bolso, só pra tirar a casa do mercado. O que você ia fazer? Eu ia te filmar. Ah, amor, lembrando que a gente não pode mexer na casa, não pode fazer nada na casa ainda, né? Não pode fazer nada na casa ainda, até ela ser 100% nossa, né? É, até assinar os papéis e pegar a chave. Então, não adianta comprar nada, não adianta sonhar ainda, né? Por enquanto, a gente conseguiu tirar do mercado, só pra tirar a concorrência dela. Tinha muita gente interessada nela, né? Gente, nós não damos nada pro dono, nós não damos nada pra ninguém. Tudo vai pro cartório. O cartório, depois, vai distribuir nos fechamentos finais, vai distribuir pro dono, entendeu? Da casa. Corretor, na verdade, né? Então, até o momento, é isso que tá acontecendo. Tem alguém que tá comendo minha comida aqui. E o bacana daquela casa é que a gente vai conseguir doar os móveis pra ajudar as outras pessoas. A gente vai conseguir também fazer um plano aberto, que nem a gente queria um plano aberto, não queria? Queríamos, aham? Pra fazer um over for a plan, né? Que é um plano aberto, cozinha, conjugada. Então, aquela ilha dá pra gente destruir ela. Tirar os arcos, que a gente não quer arco. Pra deixar ela mais... Tem aquelas paredes que são mais baixas, que eles colocam flor e a gente não joga flor. É. Então, eu não vou usar flor ali em cima. É ruim pra limpar, dar... É porque é coisa de antigamente, né? Era da época. Antigamente tinha esse negócio de, tipo, você colocar as plantas em cima, nessas gaps, nesses muros que eles colocavam, né? Nesses buracos. Mas agora a gente vai arrancar todos, o que a gente pensa é arrancar tudo. Arrancar piso também, arrancar carpete, que é uma coisa que a gente vai fazer em primeiro lugar, arrancar piso e carpete, né? A madeira também dos armários, eles não estão bons, gente. Não. A gente pretende também, se tiver a programação aqui é nossa, eu quero tirar a outra, né? Só que a gente não quer mostrar pra vocês o que a gente vai fazer na casa ainda, porque, cara, é muito cedo, a casa não é nossa. Então, não vamos sonhar, porque pode chegar a inspeção, a inspeção fala assim, Rodrigo, essa casa não vale. Rodrigo, essa casa tá caindo uns pedaços, essa casa tem cupim, essa casa tá com trinca, tá com rachadura. E a gente desiste. Se a gente desistir, a gente tem um prazo, depois da inspeção, a gente tem um prazo de, acho que 24 horas pra gente, eu não sei muito, vamos ver. Pra gente desistir e pegar o dinheiro de volta, os 5 mil dólares, né? Mas se a gente seguir firme, esses 5 mil dólares é contabilizado depois no final, nos gastos. Mas, por enquanto, vamos continuar seguindo. É isso, rapaziada. A gente não vai sonhar muito, temos 30% na casa, né? Vamos dizer assim, né? Literalmente. E estamos muito felizes, cara. Eu estou muito contente, né? Algo nosso, no nosso nome, sabe? Então, sabe, pessoal? A gente tem um crédito bom, graças a Deus. A gente consegue uma carta grande pelo banco. Se a gente não fosse bom pagador, a gente não teria essa carta no banco, sabe? Não é fácil conseguir uma carta alta que nem a gente conseguiu. Se a gente lutasse mais, é que a gente tem financiamentos, tem outras coisas. Que isso diminuiu um pouco o poder de compra, mas mesmo assim, cara, quase meio milhão de reais. Então, a gente está muito feliz, muito mesmo. Com o mínimo de entrada que a gente vai dar. Né, Vira? Você está feliz? Quase meio milhão de dólares, né? Porque, em real, você pula. Eu já estou no sapato. Quase dois milhões, né? Olha aqui. Já estou pegando sapato. Amor, lembrando o detalhe daquela casa dos dois andares, só um detalhe, a gente viu vazamento na garagem. Ah, o infiltração. Infiltração na garagem. Aquela casa lá, para mim, foi uma das piores, sabia? É, também, velho. Ah, é. De bebê, um, que você gostei das câmeras, né? Pegou, sim. É. Então é isso. Despedida, galera. Tchau, gente. Um bom final de semana para vocês. Fui. Amo vocês no próximo vídeo. Fui.